O Corinthians largou bem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, ganhou do Bragantino 2x1 como visitante e leva essa vantagem para o jogo de volta da Neoquímica Arena na próxima semana, dia 20. O jogo acontece a partir das 9h30 da noite, jogando em casa, portanto, na Sul-Americana. O Corinthians, depois de ganhar o Bragantino, tem uma chance boa de avançar para as quartas de final. Mas quem olha só o resultado dessa partida, acha que o Corinthians pode ter feito um bom jogo e pode ter construído uma vantagem difícil de ser descontada pelo Bragantino. Não é exatamente o que aconteceu. 2x1 foi o resultado do jogo, mas a rigor, o Corinthians jogou 15 minutos. Mais nada. Depois disso, só deu o Bragantino e o Corinthians conseguiu, sim, segurar o resultado importante. Mas, de novo, não mostrou bom futebol. Aliás, mostrou bom futebol durante 15 minutos. Alguém pode até dizer que foram os melhores 15 minutos do Corinthians nesse ano. Até os 15 do primeiro tempo, nos 15, já estava 2x0 para o Timão. Primeiro gol do garoto Giovanni com 7 minutos de jogo. Segundo gol do Thales Magno aos 15, fazendo 2x0 num Corinthians letal nos contra-ataques, num Corinthians muito preciso nos passes, nas jogadas de ataque, mas, insisto, apenas durante 15 minutos. O que é mais curioso para quem não gosta muito do Pedro Raul, os dois gols do Corinthians saíram dos pés, um dos pés e um da cabeça do Pedro Raul. Foi ele que deu as assistências, tanto para o Giovanni, no primeiro gol, os passes, né? Assistência também, vou te contar uma coisa. Os passes para os gols. No primeiro para o Giovanni, que fez o gol praticamente debaixo da trave, e no segundo, de cabeça, um passe muito consciente, muito preciso, para o Thales Magno fazer 2x0. A partir daí, o Bragantino foi para cima, foi para frente, teve um domínio no primeiro tempo, fez um percentual de posse de bola que ultrapassou os 70% na primeira etapa, e no segundo tempo, logo aos 11 minutos, o Elinho, que é um ótimo jogador, que já havia feito um gol no Corinthians no sábado, lá em Itaquera, mas em jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? O Elinho diminuiu para o Bragantino aos 11, repito, do segundo tempo. Bom, numa situação dessa, normalmente, um time tradicional, convencional, iria para cima, jogando em casa, e tentaria, de todas as formas, arrancar o empate, pelo menos, pressionar o seu adversário. Acontece que o Bragantino não é exatamente um time convencional. O Bragantino é um time da Red Bull, é um time de uma empresa, é um time sem alma, é um time sem grandes ambições. A gente percebe isso em jogos como este, desta noite, que aconteceu essa partida em Ribeirão Preto. Esse é um outro capítulo que a gente deve observar nessa partida, né? Por que o jogo foi em Ribeirão Preto, se o manda do Bragantino? Porque, por uma ridícula regra da Comebol, a partir das oitavas de final, os estádios têm de ter capacidade, pelo menos, para 20 mil torcedores. Agora, um campeonato como essa Copa Sul-Americana, que tem sempre muitos times pequenos, modestos, não só do Brasil, de toda a América do Sul, não faz o menor sentido permitir que esses times joguem em casa a fase de grupos, e quando chegam no mata-mata, se eles conseguem passar para o mata-mata, eles não podem jogar nas suas casas. É realmente ridículo, é absurdo. Diria o nosso amigo Fasincani, é cretino, é imbecil, é estúpido, idiota essa regra, e isso faz com que o Bragantino, que é um time que já não tem, é meio subjetivo isso, mas enfim, que não tem alma, jogue ainda sem o seu torcedor. O jogo foi em Ribeirão Preto, a centenas de quilômetros de Bragança Paulista. E o que aconteceu? O jogo foi realizado num campo ruim, um gramado ruim, ao contrário do gramado de Bragança, que é um gramado muito bom, praticamente sem torcida. Havia 11.674 pessoas no estádio, praticamente todas elas torcedoras do Corinthians, né? Atrás do gol, o resto do estádio todo fechado, um deserto, uma coisa deprimente, uma coisa patética, né? Agora vou citar outro, o nosso amigo Mauro César, né? Patética, porque não faz o menor sentido um jogo de uma competição sul-americana não poder ser realizado no estádio do time que está classificado. Aí manda o jogo para longe e a gente vê aquele deserto nas arquibancadas, aquela coisa triste. E aí o Bragantino, que já é um time que não tem aquela pegada, né? Que não tem aquela ambição muito grande, jogando sem torcedor nenhum, apesar de ter feito o seu gol aos 11 do segundo tempo, teve o segundo tempo inteiro para empatar o jogo e não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque não pressiona, porque não pressiona como deveria, não tem uma torcida para empurrar, né? E acabou esbarrando nas poucas vezes que chegou ao gol do Hugo Souza no próprio goleiro, que é um excelente goleiro, tem feito um belíssimo trabalho no Corinthians e garantiu, assim, com uma ou duas defesas, não mais do que isso, essa vitória importante para o Corinthians. Mas que, de novo, jogou muito mal, né? Pelo menos acabou com uma série de seis partidas sem vencer, ganhou o Raul Bom Dias pela terceira vez dirigindo o Corinthians e o Bragantino, agora, o Bragantino é que amarga em uma série de seis jogos sem vitórias e precisa tentar reverter esse resultado na Sul-Americana, que eu acho que é o que resta para o Bragantino nesse ano. O Bragantino não me parece um time... Não parece, não. Não é um time capaz de lutar pelo título brasileiro, né? Essa Copa Sul-Americana pode ser um campeonato que o Bragantino pode tentar ganhar. Aliás, Copa já chegou em decisão uma vez, né? Contra o Atlético Paranaense. Tem a chance de ganhar do Corinthians na Néonquímica Arena? Tem. O resultado foi de 2x1 apenas. Mas é difícil imaginar que, jogando em casa, apesar do mau futebol, apesar do time ruim que o Corinthians tem, vai entregar essa classificação para o Bragantino, saindo com uma vitória no jogo de ida, que aconteceu, de novo, repito, em Ribeirão Preto e não em Bragança Paulista. Destaques do Corinthians. Se resume basicamente àqueles 15 minutos do primeiro tempo. O Tales Magdo, que fez o gol e que começou a jogada do primeiro gol também. O Pedro Raul, que deu os passes para os dois gols do Corinthians. E depois, do resto da partida, uma defesa que não teve grandes dificuldades para segurar o Bragantino. No segundo tempo, o Ramon Dias colocou a sua cavalaria, alguns dos seus principais jogadores. Já começou o jogo com o time alternativo. entrou o Garro, que sempre dá um toque de bola um pouquinho diferente, lá para o Corinthians e tal. E assim o Corinthians conseguiu segurar essa vitória 2x1 diante do Red Bull Bragantino. Segue na Sul-Americana, agora para a próxima partida, como eu disse, na semana que vem. E no final de semana, retoma as suas atividades. Aliás, ambos os times retomam as suas atividades no Campeonato Brasileiro. Cada um numa situação bem distinta. O Bragantino ali no meio da tabela e o Corinthians sofrendo, sofrendo e sofrendo para sair da zona de rebaixamento.